Música Separando o africano, o cigano, o chinês, o indiano, o crâniano, o muçulmano, o romano, o tirulês Como o vês, sobra muito, muito pouco português ou pá Separando o cristão do taoísta, do judeu, do islamita, do ateu ou do budista, do batista, mirandês Como o vês, sobra muito, muito pouco português ou pá E que tal juntar a malta numa boa morrida em um de Lisboa, volta e meia rodou par Triste é quem fica a ver dançar Separando o celta do visigodo, o mundo do ostrogodo, o romano do suevo, o muro do valês Como o vês, sobra muito, muito pouco português ou pá Se tu queres ainda separar alguém da lesbica, do streite, da mulher, gente de bem ou de quem sofre de gaguez Como o vês, sobra muito, muito pouco português ou pá E que tal juntar a malta numa boa morrida em um de Lisboa, volta e meia rodou par Triste é quem fica a ver dançar Sobra muito, muito pouco português ou pá Agora tenta separar o teu genômetro, tens tanto de Lisboa como de Rabaldoa Tudo soma no que és, como o vês, sobra muito, muito pouco português ou pá Se ainda te faz muita confusão, vai separar o fotão do protão do eletrão até desvaneceres de vez Como o vês, sobra muito, muito pouco português ou pá E que tal juntar a malta numa boa um corridinho de Lisboa, volta e meia rodou par Pois Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri